Vou ter que te interromper porque agora o presidente da Câmara está falando sobre a taxa da brusinha. Vamos ver. Dessa narrativa pequena e dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar o meio ambiente, que se vai ameaçar a soberania de segurança nacional, é lamentável que a gente trate as coisas da importância como uma proposta de emenda constitucional dessa relevância, dessa maneira. Então nós não temos nenhum problema com relação à PEC como foi votada, como foi discutida na comissão especial, no plenário desta casa e como ela deve ser tratada pelos senadores. Está no rito normal, no controlo, o rito de comissões, né? Eu quero saber se ela também corre o risco de meio que afundar na Câmara. Por quê, meu amor? Por causa do adiamento? Por quê? Você não pergunta para o presidente. Claro que não, meu amor. É regimental, você pode, você pode. Não, meu amor. Ela está seguindo o trânsito normal nas comissões. Depois da comissão de justiça, ela ainda vai para uma comissão especial, que pode variar de 10 a 40 sessões. Então, não pode dizer que vai afundar ou vai isso. Eu tenho uma dúvida que, hoje, durante a reunião, o pedido da bancada evangélica, que é pra dentro do senhor, tem relação ao abuso, em comparação a homicídios, pra depois de 20 semanas. Eu queria entender qual que é a urgência dessa proposta, nesse momento, uma proposta que foi apresentada no mês passado, né? Foi por causa... Marcelo, Marcelo, nada é reação a nada. A bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada católica, ela tem essa pauta anti-aborto na casa. Não é novidade pra ninguém. Eu apenas comuniquei no Colégio de Líderes que havia sido feito um pedido de votação de urgência de um projeto, se eu não me engano, é o 1904, do deputado Sostens, pra se discutir um tema. E foi colocado que, entre esse assunto e o do Código do Nascituro, talvez esse tenha uma atualidade e uma conexão com os fatos atuais. É importante que, muitas vezes, o judiciário, com todo respeito, diz que falta ao legislativo legislar sobre determinados assuntos. Eu costumo sempre dizer que, quando a gente não legisla, a gente tá legislando. Eu afirmo isso com muita propriedade. Então, o que eu só levei ao conhecimento de todos os líderes é que havia um pedido da bancada evangélica, da bancada católica, de pautar a urgência, né? Ainda não seria o mérito, para que esse tema possa ser discutido com mais tranquilidade, mas com previsão de pauta no plenário da Câmara. Mas então, o mérito, a princípio... Não, o compromisso foi só de urgência. E ainda as bancadas, com o tempo, de discutir até amanhã, pra ver os posicionamentos de cada um a respeito do tema. O que o senhor acha que todas essas pautas da chamada pauta de costume estão sendo apreciadas agora, né? Não, mas não estão, não. Se você quiser que eu paute todas as pautas de costume, vocês vão ver aqui que são enormes. Agora, é um assunto que tá em evidência. E assim, as bancadas temáticas na casa, elas têm as preocupações com os temas que elas representam, seja na FPA, a da educação, a da saúde, a do empreendedorismo. Essa questão da taxação da remessa conforme foi uma pauta da bancada do empreendedorismo. E nem por isso a gente tem aqui o costume de olhar pra todos os lados, olhar pra todos os partidos, pra todos os representantes. São posições ideológicas muito diversas. E nós temos que nos acostumar que, muitas vezes, a gente pode discordar, mas tem que respeitar o ponto de vista diferente. Então, as oportunidades disso que eu discuti esses pontos de vista diferentes são quando as matérias vêm à plenária. O senhor não tem que se possa ser interpretado? Eu quero lhe ser muito franco. Nem tomei conhecimento ainda dessa unida provisória. O dia hoje foi bastante intenso. O senhor não tem que ter esse pacote de agendamento de costume? Mas qual é o pacote, Marcelo? Mas a PEC das drogas fomos nós? O Senado, ela está cumprindo um rito normal. Qual é a outra? Não. Os presidenciais. Não tem veto presidencial, de novo, repautado pelo Congresso. Não é por mim. Invasão de terras, culturas, dois... Aí sim, porque eu não defendo invasor de terra, não. É claro, ninguém defende invasor de terra. Eu sou a favor da reforma agrária. E nós temos mais de 8 milhões de hectares de terra devolutas nesse país pra fazer reforma agrária. Mas eu não defendo invasão de terra. Então, quem invade terra tem aquele... Acompanhamos um trecho aí, então, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que trouxe vários assuntos, entre eles a questão da taxação incluída no projeto MOVE.